Hum, os cânceres, leucemias, tumores, linfomas, são doenças que matam muitas pessoas no mundo inteiro. E 37 famosos estão lutando contra essa doença. Um vídeo atualizado. Famosos que estão lutando contra o câncer. Bloco social. Começando. Oi gente, vamos começar o vídeo pela atriz Ana Beatriz Nogueira. Ela tem mais de 20 anos de carreira e você com certeza já a viu em várias novelas da TV Globo como Todas as Flores. A atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla anos atrás e também foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2022. Ana Beatriz fala muito pouco sobre sua vida particular. Muita gente acredita que ela já conseguiu vencer o câncer, mas segue em acompanhamento médico. O cantor Afonso Nigro fez muito sucesso com o grupo dominó nos anos 80 e também 90. Muita gente aí já quis muito beijar esse rapaz. Pois é, em 2024 ele foi diagnosticado com um tumor no rim direito. Numa consulta que bom, ele não esperava nada e tudo aconteceu. Com a ajuda do amigo Rodrigo Faro, ele conseguiu retirar esse tumor em poucos dias e segue em recuperação e atendimento médico. Chegamos a Alexandre Corrêa, o ex-marido da apresentadora Ana Hickman e muita gente está falando desse casal hoje em dia. Pois é, anos atrás o Alexandre foi diagnosticado com câncer no pescoço e ele dividiu com os fãs e seguidores em suas redes sociais todo o tratamento. Alexandre teria conseguido se curar do câncer em 2023 e até 2028 ele segue fazendo acompanhamento médico e a gente torce para que essa doença não volte. Ana Maria Braga, como muita gente sabe, já teve três cânceres. Um, dois, três. O último foi em 2022. Ela descobriu também numa consulta de rotina que tinha um câncer, um nódulo pequeno no pulmão. Foi retirado às pressas e ela se afastou alguns dias do mais você. Por conta de sua idade, acima de 70 anos de idade, Ana Maria deve fazer acompanhamento médico para o resto da vida. Afinal, três cânceres não é fácil. O cantor Anderson Leonardo, o Anderson do Mulejão, fez muito sucesso no pagode e samba brasileiro, principalmente lá nos anos 1990 e anos 2000. Muita gente já dançou a dança da vassoura entre grandes sucessos. Em 2023, ele foi diagnosticado com câncer inguinal. Foi curado, mas infelizmente a doença voltou e dessa vez atacou não só os testículos, como também a parte do reto. Anderson segue em tratamento e acompanhamento médico. Tem também o Kiko do Chaves, o ator mexicano Carlos Villagran. Ele fez sucesso desde os anos 1970 e faz sucesso aqui no Brasil já há muito tempo. Ele foi diagnosticado com câncer na próstata em 2023. No finalzinho do ano foi retirado, mas ele segue em acompanhamento médico e a gente torce para que não volte nunca mais. Vida longa ao nosso eterno Kiko e a turma do Chaves. Bom, mas esse momento de boas notícias, ele teve outra notícia diferente. A filha dele, Vanessa Villagran, foi diagnosticada com câncer de mama. Assim que o pai estava fazendo tratamento contra o câncer na próstata, ela teve diagnóstico de câncer de mama. Segue em tratamento médico e a gente segue torcendo pela recuperação da família mexicana que o Brasil aprendeu a amar. Com certeza não é nada fácil para uma família ter duas pessoas tratando o câncer. A atriz, Carol Franceschini, fez vários trabalhos como modelo, também atuou na TV e é uma das grandes influenciadoras brasileiras, com milhares de seguidores. Em 2024, ela foi diagnosticada com câncer no útero. Não baixou a cabeça, segue o tratamento, segue se recuperando e a gente, claro, segue torcendo por ela. Ela divide com os fãs todos os seus momentos nas redes sociais. Vida longa, Carol Franceschini. Vida longa também para o nosso querido Celso Portioli, apresentador do Domingo Legal do Passa ou Repassa lá no SBT. Muita gente não sabe, mas o Celso foi diagnosticado com câncer na bexiga no iniciozinho à lei de 2023. Era uma consulta de rotina e o médico achou estranho. Foi sim confirmado esse câncer. Ele fez o tratamento, fez a retirada do tumor e segue em acompanhamento médico para que essa doença não volte. Deve durar até 2028. A cantora e atriz, Cleo Pires, filha da Glória Pires e do cantor Fábio Júnior, foi diagnosticada com câncer na tireoide em 2023. É um dos cânceres que mais acontecem entre as mulheres, além do câncer de mama. Cleo fez a retirada do tumor no início de 2023 e segue em acompanhamento médico, que deve durar até 2028. Que bom. A gente torce para vê-la muito ainda brilhar na TV. Já o cantor Conrado, esposo da ex-Paquita Sovetão, foi diagnosticado com câncer no intestino em 2023. Conrado não baixou a cabeça, divide com os fãs esses momentos de recuperação nas redes sociais e tem todo o apoio da família. Por enquanto, o tratamento ainda segue. Ele ainda não conseguiu se livrar da doença, mas a gente segue, claro, torcendo por ele e por toda a sua família para que eles sejam bem felizes. O Emílio Surita fez muito sucesso no Pânico, na Band, na Rede TV, no rádio. Pois é, ele foi diagnosticado com câncer no intestino no início de 2023. Ao que a imprensa diz, Emílio não queria que ninguém soubesse do tratamento e da doença, mas ele foi operado e conseguiu retirar o tumor. Emílio segue em recuperação e também em acompanhamento médico. Continua trabalhando na TV e no rádio. A apresentadora Eva Talk faz muito sucesso, principalmente na TV lá em Goiás. Ela sofre com o linfoma não-hodgen, que ocorre quando o corpo produz muitos linfócitos anormais, um tipo de glóbulo branco. Os sintomas incluem inchaço nos gânglios linfáticos, febre, dor de barriga e dor no peito. A apresentadora segue fazendo tratamento e também dividindo todos esses momentos com os fãs e amigos. A gente segue torcendo por ela. Fabiana Justus é filha do apresentador Roberto Justus e bem conhecida nas redes sociais. No iniciozinho de 2024, a famosa foi diagnosticada com leucemia mieloide. Bom, ela segue em recuperação, divide os momentos com os fãs e está super confiante de que vai se livrar dessa. Bom, a gente, claro, segue torcendo. Aproveita, deixa seu comentário e manda seu abraço para a Fabiana. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a Hill Jackman. Ele que é o eterno Wolverine e muita gente com certeza já curtiu ele em esse e em vários outros filmes. O Hill, bom, já sofreu com câncer na pele seis vezes. Seis vezes diagnosticado com câncer de pele numa vida só é muita coisa. A última vez que o câncer voltou foi em 2022. Ele conseguiu retirar e segue em acompanhamento médico. Bom, torcemos para ele. O ator Jackson Antunes é o único dessa lista que realmente conseguiu se livrar de vez do câncer. Bom, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2017. Não revelou para ninguém. Ficou fazendo tratamento bem caladinho. Quando foi diagnosticado, fez o tratamento, em 2023, ele foi avisado que estava completamente curado. E aí ele resolveu dar entrevistas e também falar sobre o assunto. Sucesso para ele. A atriz Jane Fonda é considerada um dos maiores símbolos do cinema norte-americano. Fez muito sucesso, principalmente nos anos 1970 e 80. E com certeza esse nome você já ouviu falar. A atriz foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin em 2023. Ela segue fazendo tratamento, mostra algumas coisas nas redes sociais. E ela quer ser um exemplo para muitas mulheres para que todas se previnam e façam diagnósticos sobre doenças. O cantor sertanejo João Neto dividiu com os fãs, seguidores, amigos, o diagnóstico de câncer na tireoide em 2023. E como eu disse, é um câncer bem comum. Um nódulo geralmente na garganta. Pois é, ele conseguiu fazer a retirada, fez quimioterapia e está completamente recuperado da doença. Segue fazendo shows pelo Brasil inteiro. E claro, que não só ele como a família, como todos nós ficamos felizes. No início de 2023, o presidente dos Estados Unidos foi diagnosticado com câncer de pele. Um carcinoma barcelar. Um tipo comum de câncer que afeta muita gente no mundo inteiro. Principalmente as pessoas mais brancas. A cirurgia foi feita em março daquele ano. E foi retirada completamente, segundo os médicos do presidente dos Estados Unidos. Ele segue em recuperação. Um ano se passou e o tumor, que bom, não voltou. Tem também o nosso querido Jorge Aragão. Um dos maiores sambistas, pagodeiros do Brasil. Admirado por muita gente. Em 2023, muita gente chorou e acompanhou uma entrevista no Fantástico. Onde o cantor falou que foi diagnosticado com linfoma não-hodgine. Que é um linfoma que afeta principalmente as células e os glóbulos brancos. O artista segue em tratamento e acompanhamento médico. E a gente, se Deus quiser, vai receber uma notícia boa no futuro. O mundo inteiro parou essa semana, quando Kate Middleton, a princesa de Gales, princesa da Inglaterra, confirmou que estava sumida já há cerca de três meses, porque foi diagnosticada com câncer. A princesa não revelou que tipo de câncer ela foi acometida, mas que diz que está super feliz na torcida que vai dar certo. A realeza britânica não costuma falar sobre esses assuntos de doença com o público nem com a imprensa. Mas a gente segue torcendo por ela. A cantora carioca Alexa é super famosa no mundo do funk e do pop rock brasileiro. Um dos nomes mais conhecidos pela imprensa do público teen. Pois é, ela foi diagnosticada com câncer na tireoide no início de 2023, o mesmo câncer que já cometeu Cleo Pires, Luisa Martins e várias outras famosas. Ela conseguiu retirar o nódulo e segue em acompanhamento médico. Na nossa lista, uma grande jornalista brasileira da Globo News, Línia Ribeiro. O Brasil inteiro, quem curte as notícias desse canal, acompanhou o tratamento dela e como ela estava feliz e confiante que ela ia conseguir vencer o câncer de mama. E venceu. Ela foi diagnosticada com a doença em meados de 2020 e o público acompanhou todo o processo. Em 2022, ela disse que foi curada e até 2027, ela segue em acompanhamento médico. Já a atriz da TV Globo, Lorena Comparato, confirmou no programa Encontro com Patrícia Poeta em 2023 que passou por um procedimento para a retirada de um tumor. Lorena Comparato descobriu que estava com carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele, o mesmo que afetou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na entrevista, Lorena disse que descobriu a doença por acaso, numa visita à sua dermatologista e ela disse que todo mundo deveria fazer essa consulta. Marília Gabriela também descobriu assim. Ela sentiu uma coceirinha ali na ponta do nariz, achou estranho, procurou sua médica em São Paulo e aí descobriu que era um câncer. Inmediatamente, ele foi retirado, era um câncer de pele no nariz, o mesmo que afetou o ator Hugh Jackman, o Wolverine. O câncer de pele de Marília foi retirado em 2023 e ela segue aposentada da TV, mas em acompanhamento médico. O cantor Michael Bolton, que fez muito sucesso no Brasil porque cantava a música que era tema da novela O Crone de 2001, foi diagnosticado com câncer cerebral ou tumor cerebral em 2023. Nas redes sociais, ele chorou e dividiu essa notícia com os fãs e ele segue em tratamento médico. A gente fica torcendo para que ele vença mais essa batalha e continue soltando seu vozeirão. Na nossa lista, outra grande atriz de Hollywood, Olivia Munn, que ficou mais famosa ainda essa semana quando deu apoio a Kate Middleton, a princesa da Inglaterra. Olivia está tratando um câncer de mama raro e agressivo, descoberto no início de 2024 e a atriz aproveitou para pedir que todas as mulheres que puderem façam essa prevenção. Procure um médico para saber se tem algo errado em seu corpo. Torcemos para ela. Chegamos ao ex-modelo e ex-ator Paulo Zulu. Ele sofreu por duas vezes com câncer na bexiga. Em 2019, fez o tratamento e a descoberta. Deu certo. Em 2020, o câncer retornou. Ele fez a retirada mais uma vez e até agora. Quatro anos se passaram e lhe faz acompanhamento médico. E que bom, a doença não retornou. Sucesso para ele. Chegamos então a uma grande surpresa para o público do SBT. O apresentador Paulo Matias, essa semana, do Chega Mais, estava lá, participando de uma matéria sobre câncer na tireoide quando foi diagnosticado com um tumor na tireoide. Pequeno, benigno e muita gente ainda nem sabe o que vai acontecer com essa história. Mas o apresentador, as colegas de trabalho e muita gente ficou assustada. Como assim? Descobrir um tumor no ar na TV brasileira? A gente segue torcendo por ele. Preta Gil, cantora, apresentadora, querida por muita gente no mundo dos famosos brasileiros, foi diagnosticada no finalzinho de 2022, início de 2023, com um câncer no intestino. Muita gente acompanhou todo o processo por suas redes sociais. Ela dividiu. Na época, ela perdeu o marido que não acompanhou durante o tratamento. Mas ela conseguiu vencer a doença no final de 2023 e segue em acompanhamento médico. Tomara que não volte nunca mais. Rei Charles, o rei da Inglaterra, bom, foi diagnosticado com câncer. A família real não diz que tipo de câncer é esse, mas para uma pessoa com mais de 70 anos de idade, requer muitos cuidados. Por enquanto, dizem à imprensa britânica que está tudo dando certo e que o rei está conseguindo vencer a doença. A gente, claro, segue torcendo por ele e também pela Kate Middleton. Muita gente lembra desse cara, o Sunil, conhecido por interpretar Alan Graham na franquia cinematográfica Jurassic Park. Ele falou essa semana em uma entrevista lá nos Estados Unidos que está numa rotina bem pesada há cerca de dois anos depois que foi diagnosticado com câncer, um linfoma raro nos glóbulos do sangue em estágio 3. O tratamento do ator já dura cerca de dois anos, não é nada fácil, mas ele segue acreditando e torcendo para que vença essa doença. Torcida para ele. A nossa querida apresentadora e cantora Simone, sucesso dos anos 80 e 90 no Balão Mágico em programas do SBT, foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023, mesma época que a Preta Gil. Ela emocionou o público a falar sobre a doença nas redes sociais. Sentiu-se curada, mas infelizmente a doença voltou e com certeza não é nada fácil vencer a doença em sentir que ela está de volta. A gente segue torcendo pela Simone. Sueli Façanha é uma cantora católica que faz muito sucesso, principalmente entre o público paulista, carioca, mineiro e é conhecida no Brasil inteiro. Sueli foi diagnosticada com câncer de mama em meados de 2022 e dividiu com o público com os fãs hoje dar seu testemunho de como é lutar e vencer contra essa doença. Sueli segue em acompanhamento médico até 2027. Sucesso para ela. Chegamos então a Sueli Azevedo, que não é cantora nem atriz, mas é a mãe do MC Kevinho. O Kevinho divide com os fãs, o pai raspou a cabeça. A Sueli foi diagnosticada com câncer de mama no início de 2023 e o filho sempre que pode estar lá, mostrando apoio, mostrando que está junto e que a mãe vai conseguir sim vencer essa doença. Se Deus quiser, se não hoje, daqui a pouco tempo. Chegamos então a Suzana Vieira, que em 2021 foi diagnosticada com leucemia. Para ela, naquela época, foi o fim do mundo, o fim do túnel. Mas, segundo os médicos, a leucemia, o tipo de leucemia que é acometida a Suzana Vieira, é um tipo controlável. Ela vai viver, se Deus quiser, por muito tempo com essa doença mais controlada. Afinal, quem não ama a Suzana Vieira? Uma das maiores atrizes brasileiras, com certeza. Para encerrar, a jornalista da TV Globo, lá em Brasília, e também no Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Zileide Silva. Zileide é, com certeza, uma das apresentadoras e jornalistas mais respeitadas do Brasil. No meio da pandemia, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Sofreu muito e os amigos também sofreram. Mas ela conseguiu vencer a doença e segue em acompanhamento médico. Tomara que não volte nunca mais. E aí, quem deles marcou sua vida e você está chateado, torcendo para que ele consiga ou ela vencer essa doença? Curte, comenta, aperta no sininho. Bloco social.